Música Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite no bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom! Aí temos, com a minha voz, lógico, uma simples homenagem à nossa diva, que já partiu, Dó de Monteiro. E a outra também, Leny Andrade. Leny Andrade, rio que mora no mar, sorrio do meu rio que tem o seu mar, que é dourado quase todo dia em jardins de sol. Leny Andrade, Dó de Monteiro, as nossas simples homenagens, singela homenagem. Bom gente, vamos lá? Likes, likes, inscrição e compartilhamento. Não custa nada, tá? Então vamos rapidinho, porque o tempo urge, né? Estamos falando aqui, o assunto que a gente quer abordar hoje, trata-se do tarô. É, tarô mágico. E mais especificamente, o tarô mágico de Pai Alain Domuru. Mas vamos para a lenda do tarô, ou as lendas do tarô. O que acontece? Em tempos passados, os sábios do mundo inteiro, principalmente os sumérios e os egípcios, eles se reuniam, eles se reuniam em lugares assim, como na Rota da Seda. A Rota da Seda é bem antiga, né? Eles se reuniam e eles compartilhavam conhecimentos. E eles queriam deixar uma... 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 Não é singela, não. Eles queriam deixar uma coisa importante, um legado para a humanidade. E qual foi o legado? Foi o tarô. O tarô era o quê? Era um livro. Era um livro, é um livro mágico. E que conta a história, não teve a Bíblia? Que conta a história da humanidade através da Bíblia? O tarô conta a história da humanidade através de um livro, mas um livro de folhas soltas. Então, cada... cada mensagem das 22 páginas do tarô estão soltas. E quando você joga o tarô, ou você abre o tarô, ele vai mostrar simbolismos que podem te levar a uma reflexão. Não significa que você vai ver ali a sua vida estampada, retratada, o seu destino, né? Que chamam de destino, né? Aqui nós temos... Eu queria mostrar para vocês especificamente. Esse mago... Deixa eu ver... Estou aqui com o Gui. Guilherme, dá para mostrar? Dá para ver? Esse mago, ele foi me presenteado por um amigo de uma ordem... Uma ordem de iniciação muito antiga. Eu não vou dizer o nome porque isso foi uma coisa particular. Temos também aqui outro presente que nós ganhamos, que foi a nossa bonequinha cigana. Aqui a nossa cigana, a nossa ciganinha aqui, ó. Ó, que bonitinha. Linda ela, né? Então, a gente ganha pequenos presentes. Então, Pai Alain, Dom Mulu, por que eu estou fazendo a segunda parte daquela outra que já foi colocada? Essa é a segunda parte porque Pai Alain é um estudioso muito profundo dessas matérias que vem de outras eras, que vem da África, que vem do Egípcio, da Suméria, desses povos que estão abafados, desconhecidos pelo conhecimento ocidental. Eles não tem nada a ver com oriental. Eles são orientais. Então, Pai Alain, eu quero recomendar a vocês que frequentem a página de Pai Alain. Ele faz os comentários. Eu só posso recomendar que vocês vão até os comentários e vejam onde ele está. Pai Alain Dom Mulu. É uma pessoa de profundo conhecimento nessa área. Eu não conheço, não tenho esse conhecimento profundo. Eu apenas li, pesquisei e pesquiso. Eu vou continuar pesquisando a minha vida inteira. Então, eu quero recomendar um filme que eu sempre estou ligada. Tem uma ligação também muito grande. Eu e o meu companheiro, Rodrigo. Ele vai participar a qualquer hora e vem aqui participar. Ele é meio tímido, mas ele vai participar. Então, eu queria comentar brevemente esse filme aqui, Corra. Olha, o Corra é um filme muito... Aqui fala que é humor, tem um pouco de humor, terror e resultado surpreendente. Ele, para mim, é mais surpreendente do que o que falam aqui de humor. Não tem nada de humor. Deixa eu dar assim uma breve história do roteiro. Não vou dar spoiler, não. Mas esse rapaz afro-americano, ele se apaixona por uma moça branca. E essa moça branca leva ele para conhecer sua família. E no momento que ele começa a passar uns dias de férias, tirar umas férias na casa da família da namorada, ele começa a passar por situações bizarras, né? Situações muito estranhas. Não vou adiantar mais. Eu só recomendo que vocês vejam. O diretor chama-se Jordan Peele. É fascinante, é aterrorizante e surpreendente no sentido da gente entender certas minúcias. Certas minúcias de iniciações espirituais. Tá? Então, não percam. Tentem adquirir, tentem buscar no YouTube. Talvez no YouTube tenha. Tem esse filme para vocês darem uma olhadinha. Bom, o que a gente pode falar mais? Ah, livrinho! Eu gosto de recomendar livros. E agora eu vou recomendar uma obra-prima que eu adoro, que eu li a minha... Ouvi meu pai contar à beira da minha cama a vida inteira. Contos de Grimm. Clássicos da infância. Clássicos da infância. Vamos... Vamos recordar? Vamos recordar a nossa infância? Porque a infância é a mãe do homem. Não, aliás, é o pai. É o pai do homem. Como diria Sigmund Freud, né? A infância é o pai do homem. Contos de Grimm. Os contos de Grimm. Nós temos aqui, ó. As Aventuras dos Irmãos de Folgazão. O Corvo, Frederico e Catarina. Branca de Neve, Rosa Vermelha. O Ganso de Ouro. O Pescador e Sua Esposa. Ah, essa... Essa história do Pescador e Sua Esposa. Eu faço questão de fazer... Fazer um vídeo só sobre esse conto dos Irmãos Grimm. Esses dois irmãos maravilhosos. O Rato, o Pássaro e a Salsicha. A Casa do Bosque. A Casa do Bosque, eu acredito que seja João e Maria, né? Aquela história de João e Maria que encontram a bruxa. E a casa toda feita de doces. Enfim. Eu vou... Eu vou... Se eu começar a falar aqui, eu começo já em outra etapa do vídeo. Já vou passar para outro vídeo. Então, meus amigos, já estamos encerrando. Foi breve. É rápido. Infelizmente. Manda... Beijos para vocês. Tchau.